Descobri não andar sozinho por aí Olha, não é tão difícil assim, meu bem A praia era tão linda com você Mas praia vazia é boa também Eu tenho um tronco forte pra me ancorar Mas te ver de perto me fazia lembrar Ninguém disse nada, mas senti num jeito Deitado nos teus braços esperando o fim chegar Faz tempo que eu não vejo Esses seus olhos vermelhos Eu, eu quero me perder Incendiar, nadar além do mar Me deixa sentir medo, tocar tudo que eu vejo Não me sorri Porque eu venci Esses seus olhos vermelhos Minha vida muda a vida inteira Você foi a Aquiles e eu na areia Alucinações de uma sereira Eu corro rápido, mas você sabe me alcançar E se o mundo volta E se o mundo volta E se a casa torna Me controla fora Eu, eu quero me perder Incendiar, nadar além do mar Incendiar, nadar além do mar Incendiar, nadar além do mar Eu vou sem saber voar Quero cair em direção A água de braços abertos E se a casa torna Woooo Oh, oh, oh 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 Eu, eu quero me perder E sentir Oh, oh, oh 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 Eu, eu quero me perder Incendiar Eu, eu quero me perder Incendiar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh